Venom The Last Dance saiu há poucos dias atrás, e apesar da recepção negativa da crítica em cima do filme, os fãs estão amando o longa, e uma prova disso é o próprio Rotate Tomatoes, que possui uma nota de mais de 80% de aprovação dos fãs. Sem falar que após alguns dias de sua estreia, Venom 3 já ultrapassou a marca de 300 milhões de dólares mundialmente, sendo que o filme custou apenas 120 milhões para ser produzido. É claro que após esse caminhão de dinheiro, a pergunta que fica é, será que a Sony já tem planos para uma continuação? E bom, a resposta para isso é sim, e quem explica isso para a gente é o próprio Tom Hardy, o ator que dá vida ao Venom. Ué, só que como a gente viu no filme, as coisas acabaram não terminando tão bem assim para o nosso querido simbionte. Como será então que um quarto filme pode rolar? Bom, fica nesse vídeo até o final porque eu vou te explicar tudo isso. Aproveita e já chega fazendo aquele ritual padrão, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for a sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Vamos começar esse vídeo já deixando bem claro para você que ainda não assistiu Venom 3, que a gente vai falar sobre muitos e muitos spoilers que rolam durante o filme. Então, considere-se avisado, demorou? Afinal, para quem já assistiu o filme e veio trazendo um vídeo sobre um quarto filme do Venom, vai ficar falando, é, isso é clickbait ou esse cara tá maluco? Isso só pode ser um absurdo tremendo. Só que não, não é, rapaziada. A gente viu sim em Venom, a última rodada, que o Venom acabou se sacrificando no final do filme para que os xenófagos não conseguissem capturar ele e o Ed, e assim o Nur não conseguisse escapar de clintar e assim espalhar toda a sua escuridão pelo universo. Então, de fato, o Venom não, ele não tá vivo mais no universo Sony. Tudo bem que tem sim rolado algumas explicações do Venom barata e até mesmo que a Sony poderia explorar outros simbiontes que continuaram vivos após a batalha final do filme. Só que, por enquanto, nada disso foi confirmado de fato. No entanto, o que a gente tem de oficial é que o ator Tom Hardy, o ator que dá vida ao Venom, e também a Kelly Marshall, a diretora e roteirista de Venom 3, acabaram expressando as suas ideias sobre o que eles gostariam de trazer em um quarto filme do simbionte. Em uma entrevista para o The Wrap, o ator revelou que adoraria um filme do Venom com a inspiração em Logan, apostando em uma classificação indicativa mais alta e uma pegada mais madura. Se liga só nas palavras do ator sobre o assunto. Abre aspas. Ah sim, já pensamos nisso. Pensamos nisso enquanto fazíamos Venom 2. Já estamos lá. Somos rápidos. É como se já tivéssemos ideias para quatro ou cinco filmes com tons diferentes em vários personagens. Se vocês nos pedirem para fazer, se dissermos que vamos fazer algo, estamos falando sério. E para complementar, a Kelly Marshall ainda disse estamos desesperados para fazer isso. E bom, vamos lá né rapaziada, beleza. Primeiro de tudo, eu acho que essa ideia de trazer um Venom mais solto, um Venom classificação R, pô é uma ideia muito da hora. O Tom Hardy conseguiria fazer com que o Venom fosse apresentado nos cinemas de uma forma que nunca tinha rolado antes. Os fãs adorariam ver isso. Eu digo isso porque eu sou fã do Venom e eu adoraria ver um Venom brutal. Um Venom realmente causando carnificina, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu fico me perguntando o seguinte, por que ainda não rolou? A gente teve três filmes anteriores e nenhum desses filmes isso rolou. Nenhum filme com uma classificação indicativa maior não rolou. Por que agora só em um quarto filme vocês tiveram a brilhante ideia de fazer isso? Colocar o Venom para fazer coisas brutais? Pô, seria algo da hora demais de ver no cinema. Mas por que ainda não fez isso? Então é meio duvidoso acreditar que só agora em um quarto filme vai ser o momento que eles vão explorar isso. Só que a gente tem que pensar um pouquinho mais a nível de partidores, vamos dizer assim, nível contratual. Vamos lembrar que em 2018, quando estreou o primeiro filme do Venom, o Tom Hardy assinou o contrato para uma trilogia. E logicamente antes de estrear os filmes, ele não sabia que seria um sucesso absurdo. Não dava para saber naquela época que essa trilogia ia arrecadar tanta grana. Talvez o Tom Hardy não tivesse tanto poder dentro do filme e por conta disso, ele acabou tendo que seguir o contrato padrão assinado lá em 2018. E isso possivelmente acabou fazendo com que todos os filmes seguissem essa classificação indicativa mais baixa, mais leve, vamos dizer assim. E detalhe, naquela época, filmes como Deadpool e Wolverine, os próprios filmes do Deadpool, o Logan, Joker, alguns desses não tinham se mostrado sucessos de bilheteria, mostrando que um filme de super-herói com classificação indicativa para maiores pode fazer muita grana. Isso não tinha acontecido. Só que agora, galera, a coisa tá diferente. Todo mundo quer ver os filmes e séries de super-heróis com uma classificação indicativa para maiores, principalmente quando estamos falando de vilões e anti-heróis. Convenhamos, ver um Venom classificação R, pô, show de bola, maneiraço. Mas, Sony, convenhamos, você sabe o que a gente quer, você não é besta. Da hora demais ver que o Tom Hardy e também a diretora estão pensando em uma ideia de um filme com o Venom mais solto e tal, mas o que a gente quer mesmo ver é o Venom junto com o Homem-Aranha. Muitos rumores estavam dizendo que o Homem-Aranha 4 vai conter o Nur como vilão. Mas, honestamente, assim como eu disse na análise de Venom 3, eu não sei mais se esse vai ser o caso, não. A diretora do filme, em entrevista, chegou a dizer que o Nur, nesse filme, seria apenas introduzido e que não seria o vilão principal do filme, de fato. E que eles estavam pensando em adicionar o Nur há muito tempo na franquia, mas ele é um vilão muito grande para apenas o Venom enfrentar. Então, eles preferem fazer algo igual a Marvel fez com Thanos, que é apresentar ele com mais cautela em cada filme. Mas, pô, depois do que a gente viu em Venom The Last Dance, eu não sei se esse vai ser o caso, não. Não sei se o Nur vai ser o principal vilão do Homem-Aranha 4. Até porque, se você já assistiu o filme, você lembra que não ficou nenhuma porta aberta para o Nur sair daquela prisão que está lá em Cleitar e ir para a Terra Meio Meia. Não ficou. Só que, mesmo assim, a diretora do filme ainda continua dando indícios de coisas que ela quer ver no futuro do personagem em um novo projeto. Se liga só no que ela está dizendo. Eu gostaria que ele voltasse em uma forma absolutamente aterrorizante. Eu gostaria de ver Grendel, o dragão simbionte mais poderoso dos quadrinhos, Necro Sword e tudo que começamos a criar neste mundo, que foi tão interessante desenvolver e inventar. Eu só acho que alguém tem que avisar essa diretora que a Necro Espada, ela já foi apresentada lá no universo cinematográfico da Marvel. Ela foi mostrada lá em Toramo e Trovão e meu Deus do céu, o que fizeram com a Necro Sword? Foi ridículo. Tudo bem que agora, né, tem aquela desculpa de, ah, o Nur veio do multiverso, o multiverso está entrando em colapso, e aí ele veio. Então, tipo, tem uma desculpinha para tudo agora, né? A maior dificuldade no meio de toda essa história é imaginar como o Venom e o Edge, eles podem se encontrar novamente. E aí que o multiverso, ele vai entrar novamente. Afinal, eu acredito que algo muito da hora, né, desse reencontro pode vir a acontecer no Guerras Secretas. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele poderia se conectar com aquele pedaço do Venom que ficou na Terra meia ou meia, fazendo com que assim o Venom continuasse vivo, só que em outro universo. E aí, em Vingadores Guerras Secretas, vários personagens de universos alternativos viriam para um só lugar por causa da criação do Battleworld. E assim, o reencontro emocionante do Venom e do Edge poderia vir a acontecer novamente. Ó, eu duvido se não teria macho chorando no meio dessa sessão de cinema, porque tem gente que é muito fã do Venom. Tem gente que ficou emocionada quando viu o Venom morrendo lá naquele sacrifício que ele fez para manter o Edge vivo no final de The Last Dance. Então, eu acredito que um reencontro desse poderia ser bem da hora de ver. Só que agora a gente entra em um outro porém. Tipo, e se isso não rolar? E se a gente não tiver o retorno do Venom com o Edge dentro de Guerras Secretas? E sim o retorno do Edge só no universo da Sony? Aí a gente entra numa outra questão, rapaziada. A gente até pode dizer que as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas. Afinal, no universo da Sony, o que teria que fazer? Teria que contar a história do Edge sem o Venom. Como é que isso vai fazer? Vai contar a história dele lá no Clarim Diário, agora que ele tá em Nova York, o dia a dia de um jornalista? Pô, ninguém quer ver isso. Uma solução interessante para tudo isso seria trazer o Anti-Venom, que é um sebionte que se origina após o Venom sair do corpo do Edge. Então, eu acho que trazer o Anti-Venom seria até uma parada interessante para continuar explorando o Venom lá no universo da Sony, sem precisar fazer com que ele vá para o UCM. Afinal, ele já foi e voltou. Vai voltar de novo? Possivelmente sim no Guerras Secretas, mas a gente tem que ver o que vai rolar com essas incursões que estão acontecendo por aí. Mas enfim, apesar da gente ter sim os primeiros detalhes oficiais do que parece ser a ideia para um quarto filme do Venom, ou até mesmo a forma que o simbionte pode continuar vivo e aparecer junto com o Rei de Preto, o futuro do Protetor Letal, ele tá bem certo. Mas dando alguns milhões para a conta do Tom Hardy e para a conta da Sony, eu duvido que esse vai ser o fim do simbionte nos cinemas. Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, curtiu o Venom 3? Você acha que o Nu vai ser o grande vilão do Homem-Aranha 4? Será que teremos um Venom 4 um dia? E o reencontro do Edge com o Venom em Guerras Secretas? Você ia gostar desse encontro? Eu tenho certeza que você ia. Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!